Principalmente por causa do dinheiro que vai para a corrupção. Queremos um Estado mais enxuto, mais eficiente e com menos impostos. Vamos continuar dando apoio ao juiz Sérgio Moro, ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal para irem até o fim nas investigações da Operação Zelotes e Lava Jato. Temos o direito à justiça, temos voz e não vamos nos calar. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o presidente Lula. Queremos a volta da nossa esperança, do nosso orgulho de ser brasileiro. Somos a união de todos que querem mudar o Brasil. Não queremos mudar o país, queremos é mudar o Brasil. Senhores deputados, senhores senadores, o povo brasileiro exige o impeachment da presidente Dilma. O impeachment por si só é a solução? Não, mas é o início de uma nova caminhada. Não aguentamos mais o governo do PT. O país está quebrado. É o desemprego batendo recorde. Inflação desenfreada. Conta de luz impagável. Temos a gasolina mais cara do mundo. Até hoje, acreditava que podíamos mudar esse país. Agora vem essa...